Música Muito bom dia, iniciando o vídeo aqui de hoje com o cabelo cortado e com cara de sono mesmo Cabelo coitado porque ontem foi dia da sua cortar meu cabelo, né sua? Teu cabelo, gente ficou tipo assim, das últimas vezes, essa vez ficou melhor E estamos em um dia de chuva lá fora, olha só a chuvinha Estamos há mais de 30 dias aqui com energia dentro da van Provavelmente agora nós estamos no limite do limite, a gente vai ter que carregar Só que porque não está tendo sol, já estamos aqui há uns 2, 3 dias de chuva A gente passou trabalhando esses últimos dias E ontem a gente acordou com uma surpresa muito, mas muito grande Que a gente nunca teve isso na vida, a gente nunca imaginou algo assim Simplesmente a gente acordou com alguém batendo na nossa porta aqui E quando a gente foi ali ver, era o Mixon E ele é um seguidor aqui do canal E galera, ele trouxe pra nós, sem brincadeira, 2 sacolas cheias de comida Pra gente tomar café A gente ficou sem reação nenhuma, né sua? Que coisa gostosa, olha só, bolachinha de coco Nossa, tem muita coisa, gente, sério Amendoim Não, detalhe, a gente já comeu muita coisa de hoje pra hoje Pãozinho fresco, pãozinho francês fresco Não, olha só, até salame, galera Caraca, queijinho Salame, queijo Ah, tem aquela foto, né, que dá pra colocar aqui na tela É, gente, a gente ficou muito sem reação A gente não tem palavras pra agradecer Ficamos mega felizes e obrigada pelo carinho aí Na hora que ele trouxe, na hora que ele deixou pra nós Eu falei, meu Mixon, não precisa, é muita coisa A gente ficou totalmente sem reação Ele falou, meu, eu gosto muito de acompanhar vocês E vocês merecem Ele até falou, nossa, isso foi surreal E aqui estamos, então, aproveitando e comendo muita comida Isso nunca tinha acontecido mesmo E olha só, galera, esse daqui Eu tô apaixonado por esse docinho aqui Bombom Carolina Bombom Carolina, olha só Eu tô apaixonado pela Carolina, Henrique Tô apaixonado pela Carolina, Sueli Tô apaixonado por outra E aqui dentro, galera, desse bombom Carolina Ele tem um recheiozinho também Muito gostoso Hum, a Carolina é gostosa Sacanagem, isso Bora comer, Su? Bora comer Hora de ir embora desse paraíso, galera O carro já tá ligado, pronto pra sair Já arrumamos tudo E a Su tá por aqui Cadê a Su? Oi, Su Oi Bora pegar a estrada? Bora, tô botando lixo na porta aqui Pra gente lembrar de deixar na lixeira E fica a dica aí, galera Leva os seus lixos quando não tem lixeira Provavelmente na rua consegue achar É isso aí, bora lá, então Partiu encontrar o Guto, rapaz Vamos almoçar com ele Bora lá Uhul, que saudade, meu? Quanto tempo, né? Beleza, beleza? Beleza? Beleza, cara Vamos te ver Vamos fazer muita pipaca doce? Opa, partiu Galera, estamos aqui agora perto de Linhares Estacionamos aqui na parte dos caminhões Aqui nesse posto de gasolina que a gente encontrou o Guto E esse posto é muito bom Tem uma estrutura muito boa Tem até lavanderia A gente precisa muito lavar roupa Só que a lavanderia aqui é por peça Então a gente vai ver se vale a pena A gente vai fazer uns cálculos ali Vamos ver se fica mais barato ou mais caro A princípio é para sair mais caro Mas a gente realmente precisa lavar pelo menos algumas pecinhas E aqui estamos, o Guto Agora com a Tiberia A última vez que a gente se encontrou A gente estava com a Kombi, né, Su? É o Guto, para quem não conhece Esse aqui é o Guto Aventura de Guto Esse rapaz O famoso pescador do YouTube aí Sempre garantindo a pescaria Olha só, pegou várias piranhas, então A gente ainda vai comer piranha Olha só E aí, galera Aqui é a casinha deles A gente já mostrou já alguns vídeos atrás aqui também Quando a gente estava em Carrancas junto Entra aí, entra aí Olha aí, galera Dá para ficar em pé Conforto total A gente mora na estrada, né, Henrique? Então a gente tem que buscar o máximo de conforto possível, né Nos dias de chuva Para poder ficar aqui dentro E ficar de pé E agora o menino está até artista, rapaz Está até tocando violão Ah, boa Cantou, né Aí, ó Cowboy é apaixonado Depois do almoço Essa roupa aqui já está separada A gente separou só algumas A gente vai tentar pegar uma maquinada Mas vamos ver se vai dar certo lá, né Se deixar a maquinada a gente volta a pegar mais roupa Mas pelo menos a gente vai lavar cinco camisetas, né Que é o que a gente mais usa A gente viu que para frente não tem muita lavanderia Então pelo menos a gente vai dar um jeito num pouquinho de roupa E o cobertor E uma roupa de cama que é necessário Eu vou aproveitar que o Guto está aqui A princípio eu não tenho nenhuma pomada aqui ao redor Mas vou dar uma procurada mesmo assim A nossa bateria estacionária Ela está aguentando muita Mas muita energia Só que a gente pegou acho que há uns quatro ou três dias só de chuva, né Su? O Henrique está relontante, gente Ele não quer... Ah, eu queria muito não carregar É, ele não quer carregar Mas eu acho que vai ser necessário Porque a noite Como não está carregando Até hoje que está com chuva A nossa luz à noite já começa a piscar Já faz mais de um mês que a gente não carrega as baterias estacionárias Então eu já criei aquele apego, sabe De não querer Porque eu queria aguentar uns três, quatro meses Só com energia solar Mas a Suelen não quer, né Se a gente tivesse pego o sol nesses últimos dias Ah, o chato que reinicia a conta Ah, mas é... Pode dizer que foi 30 dias 30 dias já é bastante coisa Ah, vai ser Mas vou aproveitar que o Guto tem um gerador E vamos testar esse gerador Vamos ver como é que funciona É a gasolina, então deve ser bem legal Vou lá encher o saco dele Vamos lá ver se ele tem Olha só isso aqui, minha gente Olha isso Esse é top, hein, Guto Esse aí é pra salvar os amigos aí na hora que precisar, hein Vamos se chacanhar Olha, essa é a hora que eu fiz aqui no final, hein Precisa nem soprar pra chacanhar Olha aí, bicho Olha aí, meu Olha, galera Tá aqui carregando Caraca, uma desse é muito boa, hein Se nós soubesse tinha feito uma construção, né Olha só Com um rio do lado E um gerador desse Nossa Cara, a nossa eletricidade já funciona muito bem Levando um pouquinho de roupa aqui Vamos lá ver se a gente consegue lavar, galera Lembrando que é por peça Então... Ah, é uma pena, né Mas tem coisa que a gente precisa lavar aqui Pelo menos pra se manter nos próximos dias E hoje, galera A gente veio pra cá pra aproveitar um pouco Porque tá muita chuva Então a gente ficou pensando Essa semana a previsão tá meio ruimzinha Então a gente aproveitou pra vir pra cá Pra ficar no posto um pouco Rever o guto também Porque como esse tempo tá assim Na praia ia ser muito ruim Não ia dar pra aproveitar tanto Aí a gente vai ficar aqui pra curtir E aí depois segue o caminho Do algo mais A gente tá na Bahia Não deu pra lavar, gente Não deu certo A mulher, ela tem um compromisso Agora à tarde Então ela saiu e conseguiu entregar amanhã E como provavelmente a gente vai sair cedinho Não ia dar muito certo E ela também comentou que lava no tantinho Então, tipo Se for pra lavar na mão A gente lava também, né É uma das lavanderias mais estranhas Que eu já entrei na vida Pra falar a verdade Assim, bem diferente Assim, ela Uma única máquina, assim Ela não seca 100% ainda Deu pra perceber Então, enfim Achei meio diferente A gente também ficou meio assim Porque ela queria só amanhã E deixar pronto E ainda tá cedo, sabe Tipo, daria tranquilo Pra entregar hoje, sabe Então a gente falou Ah, vamos deixar quieto Outro dia a gente lava Vamos se aguentar Com as roupas que a gente tem Nem que repita algumas roupas, né Sua, não faz mal nenhum Ah, não faz mal também Uma vez na vida E ela só usa a máquina Pra centrifugar Mas é muito mais fácil Quando você tem uma lavanderia, né Eu penso eu É muito mais fácil Você colocar tudo dentro da máquina Do que lavar Tudo na secadora Mas Paciência Diferente Vamos lá, então Outro dia a gente lava Já que a lavanderia não deu certo O negócio ia ficar com a mesma roupa aí, ó Meu, a camiseta Já tomei bancho Mesmo que repetir E agora já anoiteceu, né Sua? Sabe qual que é a tática? Virar de lado? Não, tacar desatorante Acontece, né A gente fazer o que? A gente traz... Amanhã a gente lava Se der sol A gente lava algumas mudas Na mão mesmo E aí fica tranquilo Limpinho Mas hoje não tinha nada A não ser que o Henrique Queira colocar suéter Não, suéter não dá Tá muito quente E outra coisa também A gente traz mais ou menos 15 mudas de roupa, né Desde camiseta Desde essas coisas Só realmente tá difícil de achar lugar aí pra gente lavar Diz oi pra galera Alka E aí? Estamos por aqui tomando uma cervejinha com o Guto Opa, eu tô no refrigerante Aham, aqui ó E eu tô fazendo a janta aqui, gente Pra variar, o que que é, Guto? Macarronada? É da sua aí, vai ter água no macarron Vamos ver se é boa, hein Macarron com carne moída Típico da van Ou carne moída com macarrão É verdade, pode ser também Sério? Eu fico lá nos meus vídeos Lá, gente, não tem desculpa De comer macarrão na panela de pressão Que eu faço fechando o arroz A cara tá bonita, hein Vocês acham que amanhã ele tem que desenhar pra nós, né É feijoada, né Feijoada amanhã pra vocês? Feijoada Bora, partiu Jumilo E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho